Oi rapaziada digamos aqui com as promoções da semana aqueles mil vizinhos fácil de Gamers Core na promoção da semana tá todos no site Gamers Core Brasil lá você vê todas as listas das promoções da semana vamos começar aqui primeiro com o primeira promoção aqui esses aqui vão estar sempre aqui porque são jogos que são de graça tão de graça ser resgatado até o meu a esse aqui tá sempre de graça o primeiro jogo é o be with me The Lost Robots um real 84 mil vezes em uma duas horas mas não vou falar para você comprar esse aqui compra esse aqui o complete collection que vem com a DLC que dá 1250 ou 1350 alguma coisa a 299 você vai levar umas três horas para fazer ele todo tá mas compra ele já para fazer tudo já de uma vez com a DLC compra esse aqui é por dois reais e noventa e nove centavos tá vamos ver mais o que temos e temos esse aqui lost words que eu não joguei ele tá instalado aqui para jogar mais de quatro a cinco horinhas por seis reais e vinte e cinco centavos tá não joguei ainda mas ele é bem de boa vamos ver mais o que temos aqui de um diazinho fáceis eu dei uma olhada antes no site e umas coisinhas bem interessante tá bem marotinho tem coisas que fazia tempo que não entrava em promoção e entrou de mil de fáceis hein vamos ver aqui ó se fazia tempo que não vim promoção três reais e oitenta e oitocentavos um jogo estilo Mario até o cara lembra muito Mario ele é um joguinho ali que ele só tá pedindo pai então ele é bem de boa em uma horinha você vai fazer os mil G três reais e oito além dele ser fácil de uma escola um jogo bem interessante de jogar bem divertido recomendo demais vamos ver aqui e esse jogo aqui ó ele não é fácil de gamerscore assim você fazer os mil mas dá para você fazer uns quatrocentos G bem de boa por três reais quatrocentos G em cada um tá oitocentos G por três reais tá mais do que bem pago tá se quiser se a aventurar vai levar aí umas vinte e trinta horas para fazer dependendo da sua habilidade certo esse aqui ficou uma vez em um no freeplay days da Xbox eu fiz o eu joguei ele fiz seiscentos G deu para fazer não consegui fazer mais mas se você quiser tentar aqui quinze reais e oitenta centavos isso de cinco ou seis horinhas não não sei não você tem que ser um chinês para conseguir jogar isso aqui tá mas dá para você tentar fica para sua conta isso tá bom vamos ver o que mais temos aqui e a gente um jogo muito bom cinco seis horinhas um jogo muito bom que tem coletáveis vinte e três reais e sete três centavos eu vou recomendar não porque ele seja fácil ele é fácil mas não é rápido né cinco seis horinhas no padrão de hoje ele não é tão rápido mas é um jogo muito bom bem bem bonito com bem 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 divertido é quase um God of War que deu certo eu recomendo lego beauty journey 1000gzinho facinho duas três horas você faz 18 raios setenta e três centavos acho que é o preço mais baixo que ele já teve é um dos legos mais rápidos que tem tá eu recomendo o meuzinho tranquilo duas a três e vamos ver o que mais temos aqui o going under não batman também não a wars não mortal tá bom bate cinco dois cinco dois nem sei pronunciar isso aqui quatro reais e oitenta e cinco centavos pega um guia para você saber o que tem que fazer ele é bem de boa só levar essas bolinhas branca até essas bolinhas mais de cura encaixar uma na outra tranquilinho tem a versão a primeira versão que também é um gzinho fácil tá em promoção aqui também por quatro reais e oitenta e cinco centavos ó o dois e um em promoção então aproveita e faz aí menos de cinco reais mais barato que uma paçoca no puteiro então fica a dica para vocês aí fazia tempo que eles não entrava em promoção hein então aproveita esse aqui tem promoção toda semana eu vou nem falar dele compra joga e faz tá eu sempre toda semana tô falando dele por toda semana tá em promoção essa bosta aí pelo amor de Deus walking dead tá no game game pass que é só jogar nesse a segunda temporada tem a versão de pc que tá no game pass também dá para fazer dois no game é mil já em cada versão tá bom tem a de 360 também de penta promoção é a monopoli plus uma duas varinhas oito reais e sete centavos no gzinho facinho e boa na lagoa de ser superpets 44 reais e vinte e três centavos eu já fiz no g dele mas eu fiz que eu tava no game pés eu acho que ele já saiu já se você não fez e quiser comprar tá quarenta e quatro reais mas é muito caro espera baixar mais aí é muito caro vamos ver do 64 de uma duas horas você faz por três reais e vinte e oito centavos eu usei o guia do malar que na época logo quando o jogo lançou no game pass então ele é bem de boa fazer uma horinha duas horas você faz os mil e vamos ver o que mais que temos aqui de fáceis hum não esses aqui não tem nenhum ou de maio não do quake o quake ele tem isso aqui mas eu acho que você tem que fazer no pc algumas coisas eu não fiz então instalado aqui mas eu não fiz mas não vou recomendar porque tem que vai é bem zoadinho fazer tá esse aqui ó blaze and the monster machine esse jogo teve de graça quando lançou que depois a microsoft viu que era erro removeu a licença de quem fez uma duas horinhas cinquenta e oito reais e 98 centavos muito caro espera baixar para quinze conto que é o que ele vale 15 reais em menos de duas horas você faz no gê é craft evolution duas a três horas 14 reais 78 centavos bem de boa joga de navinha bem de boa na lagoa tá um naqueles seis oito horinhas tranquilinho mas não comprei esse tipo de edição que é mais caro eu compro a versão simples no longer home eu nem sei que eu não joguei cara tá em promoção 21 reais e 98 tá cara o jogo bochinho que deve ser tá cara mas é meu gizinho uma duas horas segundo o site eu não fiz ele ainda fica por sua conta em risco ó o que já deram no no games with gold no final do games with gold duas a três horas eu levei duas horas para fazer o meu jeito que peguei o guia do malarque peguei aqui do malarque ele tá por vinte e um reais vinte e reais e noventa e oitenta e beleza vamos ver o que mais que temos tipo não tipo não por não e vamos ver lego 2k white shadows não joguei trinta e cinco reais não joguei esse white shadow aqui tá dizendo que é duas a três horas provavelmente deve ser mas eu não tenho um joguinho então não vou indicar isso aqui é bem de boa aqui ó paper ghost stories sete reais e quarenta e sete centavos ele já teve por três setenta e três ele é meu gizinho joguinho mesmo mesmo adinho de papelzinho mas no meio meio terror dark sabe mas você vai fazer em uma hora você faz um g bem de boa tem que usar guia tá usa guia para fazer a terpilar que já deve tá em quatro ou cinco mil g nove reais e vinte e dois centavos joguinho de boa tem a versão de pc que também dá mais quatro mil g bem de boa o endepass was around de uma duas horas tá por quinze reais e setenta e dois centavos eu tô com ele instalado não joguei mas eu sei que ela é fácil de uma duas horas você vai fazer os um gê foi cito ryan e tava no game pass quando eu joguei fiz o mil g dele quarenta e seis reais e vinte e dois eu não sei se facilitar no game pass ainda mas se tiver uma é melhor você jogar pelo game pass óbvio do que pagar quarenta e seis reais ele é três quatro aninhos um jogo só correr um jogo tipo Mario Kart uma cópia de Mario Kart mal feito só você fazer e abraço que quem pula se pente em red mil trinta e sete reais e quarenta e sete centavos mil g de uma duas horas uma conquista bugou para mim a última conquista então eu acho que não fiz o mil g dele porque bugou e eu não fui jogar o jogo de novo porque o jogo é muito zoado tá bem zoadinho Boomerang Fu vinte e oito reais e sete e nove centavos eu tô esperando uma promoção boa assim uns dez quinze reais para pegar ele porque é mil g de duas a três horas mas eu não vou pagar trinta conto num joguinho de Boomerang de frutinho né convenhamos e ai e ai parece o do Lazer Martins e ai essa aqui pernadeiras mais de meia ai e ai ele tem a versão do Xbox One e a versão do series cada versão é mil g ele é doito dez horas mas ele não tem dificuldade nenhuma é um jogo de navinha só que a na vizinha vai bem devagar cara é só você ir farmando para o dinheiro para comprar as coisas e a mil gzinho deixa aí se eu não me engano ele tem auto chute se eu não me engano se eu não me engano então deixa aí farmando e faz mil g bem de boa ele não tem muito segredo não não é difícil só não é rápido a fase vai passando devagar o aqui isso aqui não vou falar fala toda semana de novo aqui em promoção também o digg-dug em promoção também né toda semana tem promoção essa bosta já cansei minha avó de tanto falar desse jogo aí vamos ver o que mais temos de mil g do orgone tá no Game Pass tem guia do Dante lá do canal conquista bloqueado não pague cinquenta e dois reais joga pelo Game Pass é muito melhor assim se aproveita e já faz em outros jogos também os mil g tá adiós de uma duas horas deram na final na final do Live Gold né também 39 a está caro o jogo é bem zoado eu usei o guia do Dante vai fazer em uma duas horas você fala no jogo o meu dia do jogo é bem de boa não tem segredo tá o alimento ao imente entre esse bando não sei do que o que se trata esse bando eu não vou indicar para o earth to heaven de menos de meia hora você faz 15 reais e 57 centavos eu não sei se esse aqui tem um macetinho de você entrar na fase e sair ele te dá conquista tá é porque tem dois jogos tem o from earth to heaven e tem o from heaven to earth então eu nunca sei qual que é o certo mas um deles tem que você entra na fase sai ele vai liberar conquista eu acredito que seja isso aqui geralmente jogo da epxr em torno de uma duas horas esse aqui por ser menos de meia hora deve ser isso aqui tenta na fase sai meu gzinho tranquilo bem de boa bem de boa tem que tem que ser uma duas horas três reais e quarenta e sete centavos jogo de tanque só para fazer um negocinho passar uma missão lá tirar para armar umas que ali e já era bem de boa tem que ir fazer na internet a island farmer seis raios e sete centavos jogo de puzzle de fazer as ilhas isso ele vai levar umas quatro cinco horas para fazer mas ele é bem tranquilo vai fazendo uma fase por dia até fazer todas tá vamos ver o que mais que temos aqui cesar ama não vou vir alto não revit lebe meu jezinho fácil 12 reais e 91 centavos jogo depois eu usei o guia do dante lá do canal conquista bloqueada ele é bem de bom jogo depois de passar umas 10 fases meu jazinho lá tá blacksmith forger não lembro esse vídeo não lembro esse fácil tirando ele aqui eu acho que você quer a linha do mundo é fácil dexcrawler meu jazinho fácil catacomb master mil jazinho fácil é tch mil jazinho fácil mexa pânico eu não sei mas mexa pânico eu não sei não lembro o panda tia mil jazinho fácil tá esse aqui eu tô na dúvida mas eu acho que é fácil também eu sei que tudo 12 reais e noventa e um centavos ó em panda ticket catacombi dexcrawler esses dois eu tô na dúvida se são fáceis ou não não lembro dele mas eu creio que são eu creio que são fáceis tá antes vento mil jazinho 20 minutos bem de boa na lagoa tranquilinho no mamilo adon break mil jazinho de duas a três horas de boa na lagoa pipe dream mil jazinho fácil também at boy mil jazinho faz tudo no jazinho fase cara do advento para cá tudo no jazinho fácil tudo tranquilinho de boa na lagoa hot boy ali tem guido dante ah tão bem que você vai levar um pouquinho anti vento você não me engano tem guido malar que tem mas é bem de boa tem de boaça e vamos ver o que mais que temos aqui fazer tempo que esses jogos não entraram promoção ou nunca entraram no jazinho né o lembra tá no game pass joga pelo game pega não vai pagar 41 reis esse jogo você vai levar ali uma hora fazer o jogo joga pelo game pé jogo bem só dinho tá bom vai para o game pé e seja feliz usa outra x fã tá em 3.000 g 14 reais 76 centavos tem a versão de pc que também tá em 3.000 g bem de boa bem tranquilo joga duas fases morre mata os inimigos ali arma ali uma horinha você vai fazer 3.000 g vai fazer bem de boa Trash is fun vamos ver que esse birth tá na minha lista para comprar de mil gizinho fácil mas eu não comprei ainda tá e que tá caro também 32 reis muito caro muito caro o Hong Kong Massacre aqui já é promoção de lançamento daqui tive nas arcades a promoção de lançamento em 20 minutos prisão after illusion essa versão do Xbox Series SX a Duane também já tem a Duane tá em 2.000 g e essa aqui é de mil gizinho fácil esse aqui é de mil gizinho só esse e provavelmente vai ter um update em breve também o Derek DF tem promoção de lançamento 14 reais 76 centavos o Ghost in Ghost in Escape from Limbo tá em promo de lançamento ainda tá tá 2.000 gizinho bem de boa na lagoa que é tudo promoção de lançamento teve o Attack of Toy Tanks promoção de lançamento já lançaram a versão de Xbox One há uns anos atrás agora lançaram a versão do Xbox Series S X também que é mil gizinho fácil tá e a maioria dos jogos aqui lançamento aí fica para o vídeo de sábado certo vídeo de sábado tem algumas coisas em promoção de vídeo sábado vai ter bastante coisa promoção também certinho se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve tamo junto abraço ó E aí